A décima terceira palavra do vocabulário básico do idioma alemão é o aditivo e numeral. Trata-se aqui da palavra arte. 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 Que seria, traduzido ao idioma português, oitavo. Então, por que é um aditivo e por que é um numeral? Nós, então, aditivo seria uma característica de alguém, por exemplo, eu sou a oitava pessoa da fila. Ou um numeral, então, alguém que está contando o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, trata-se aqui das dois, esse arte é um aditivo e também um numeral, certo? Aqui ainda o exemplo. Der arte buchstabe im Wort, Computer, ist ein R. Der arte buchstabe im Wort, Computer, ist ein R. Der arte buchstabe im Computer, ist ein R. Então, aqui seria, nesse exemplo, trata-se aqui de um numeral, certo? Então, a oitava letra da palavra computador.